então vamos fazer escadinha aqui no rato também né vamos fazer escadinha então gurizada é o seguinte hoje vamos tá aplicando escadinha aqui no rato vou deixar o relógio na tela porque vocês me cobram então vamos aplicar o entendeu e vambora vambora porque aqui a gente vai forrar o mundo tá bom vamos de calma que o rato tá querendo fazer a boa tá tá querendo fazer a boa eu confio eu confio aqui e vai lembrar que todo esse vídeo que eu vou gravar nessa semana aí que eu vou mostrar para vocês tá sendo tudo em live baseada aí tá conversando com a gente tá indicando o jogo para gente jogar tá vendo as forras tá vendo os bambus é todo dia só que tem vez que é a invertida é um tipo de forma não é enfim que 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 aves Pereira mandou aqui no chat para nós olha só acabei de botar 50 e 50 e acabei de perder assim e oi tá ai oi e oi mas vamos embora vamo 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 .如果 no vídeo não tem até gente que não tem gente enfim vamos lá vamos lá Ratão vai dar uma forrada pra gente duvido você me pagar um MaxWin, eu duvido até, eu duvido, duvido tu me pagar um MaxWin, vamos ver aqui se você não paga o MaxWin para gente, então vamos embora, é um sonho né, todo dia a gente acorda na esperança de pegar o MaxWin, na verdade, eu já sonhei já que eu peguei o MaxWin, mas só os MaxWin invertido, olha isso aqui, por que que não fecha aqui ratão, mas você também às vezes é um Jaguara né, louco, que custa né, enfim, vamos lá, vamos continuar aqui porque eu quero ver se a gente não forra, ó, ué, confundi tudo, tá, laranjinho, também qual o minuto, o minuto 2 mano, o minuto 2 é o minuto da forra, o minuto 2 é o minuto da forra, vocês vão ver, vamos lá ratinho, faz a boa, libera o Big Win para nós aí, faz a boa ratinho, por favor, pague o mundo, pague o mundo, seis linhas de build, para de ser um canalha e pague a gente aí, e até tu for um canalha, pelo amor de Deus, aí lascou tudo, beleza, olhou para cima, quando ele olha para cima é o segredo, ele já quer, entendeu, aplicar, ó, 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 querendo, tá querendo rapaziada, tá querendo, ó, eu acho que tá bom demais, gurizada, é um grande ganho, mano, o segredo, essa semana, tá sendo isso aí, aplicar o ganho, e meter o pé, mano, não tá dando para arriscar, tá bom, acho que deu bom, não sei, acho que deu bom, não deu bom, ou não deu bom, não sei, não lembro o quanto que eu comecei aqui, o editor que põe para nós aí, aí tá bom, fugir, vamos fugir, já deu algum trocado para nós aqui, vamos vazar, gurizada, porque não tá fácil não, ultimamente, a estratégia do fuja, tá sendo a melhor estratégia que tem para aplicar, segue a calc, vai dar bom para vocês aí, tchau, Obrigado.